Aí a gente fala, mas como é que ele vai fazer um caso que não sangra? Ele tem que ver sangrando pegar um vaso. Ele vai ter depois uma disciplina de cirurgia, onde ele vai atender junto com os professores, os veterinários do hospital, os casos do dia a dia. Ele vai ter outra disciplina de obstetrícia, uma disciplina de animais, grandes animais, cavalo. Ele vai ver os animais na clínica. É só aluno ter interesse. Todo ano, quando terminava, era uma sensação de perda de energia, de estresse. Não pelos alunos, nem por ter de trabalhar, mas por uma carga de você ter de consumir uma média de 260 a 300 cães ou coelhos por ano. Então, se eu gastava, se eu consumia tudo isso de vida, atualmente a média que eu consumo por ano é de 50 cadáveres. Existem mais de 100 escolas de medicina veterinária no Brasil. Praticamente todas elas ainda ensinam esses procedimentos em animais vivos. E nós temos um índice bastante alto de aceitação, de 93% desses alunos. Você é limitado se você continuar dizendo que isso é somente uma substituição e uma alternativa. Não, ela não é uma substituição e uma alternativa. Ela é uma realidade. Para se ter uma ideia, na Inglaterra, desde 1876, quando foi promulgada a primeira lei de proteção animal, as universidades não usam mais animais para a formação de médicos, sejam veterinários ou biólogos, durante o ensino, na graduação. Nos Estados Unidos, a tendência é o abandono das práticas com animais. Por exemplo, nas faculdades de medicina, cerca de 90% das universidades não usam mais animais. Isso inclui em Harvard, Yale, Princeton. Bom, eu acho que a principal razão para a mudança foi que há mais melhores e mais modernas técnicas desenvolvidas, por exemplo, vídeo apresentação de dissecções ou modelos de computadoras que permitem o aluno fazer o exercício de novo e novo e novo e novo e novo, e ver o que parece-se em um verdadeiro humano, um verdadeiro humano humano. E é muito mais acústico, muito mais reflexivo da experiência humana do que é usar um animal não-humano, como um animal, como um dog, ou um pig, ou outro animal. E há 30 estudos publicados no acadêmico literário de estudos de biólogos, de biólogos, de medicamentos, de medicamentos, de medicamentos e outros. E os estudos têm encontrado em 94% de casos que os estudos usando o método de humane do, pelo menos, também. Em apenas um terceiro de casos eles têm feito melhor. Eles têm feito superior conhecimento, superior clinical ou surgical skills, ou eles têm o mesmo nível, mas em um período curto de tempo. As alternativas, elas têm uma vida maior do que um animal. O animal eu abro, corto e jogo fora. Um CD-ROM, um vídeo, um simulador, um modelo em 3D, eu posso repetir, repetir, usar, voltar atrás se o experimento der errado. Posso utilizar uma série de recursos midiáticos, interativos, que me permitem entrar dentro do corpo humano, fazer cirurgias com todas as sensações de toque, técnicas de sutura, observar a minha intervenção naqueles órgãos de diferentes aspectos, ângulos. A Internist Brasil procura dar assistência a professores e estudantes no sentido de promover alternativas para a educação. As alternativas, elas não precisam ser percebidas como ameaças à prática educativa do professor. Muito pelo contrário, elas vêm para auxiliar, para enriquecer esse universo de instrumentos pedagógicos que estão à disposição do professor. Essa substituição, ela deve ser feita, e é o que a gente está procurando fazer com esse vídeo, né? Substituir uma simples demonstração, uma simples vivissecção, onde se utilizava um grande número de animais, por uma boa produção de vídeo, didática, com mais oportunidade dos alunos terem mais tempo para discutir o assunto em si. Seria a verdade, a verdade não é? Esse daqui é um ratinho, que é em comemoração a essa iniciativa da substituição de uma aula prática que era realizada em animais vivos, ratinhos vivos, e que agora não vai ser mais, né? Vai ser uma vídeo-aula que eles irão comemorar toda a iniciativa que vise, que valorize e respeite a vida deles. No curso de biologia, eu me recusei a participar de algumas aulas. Isso não foi suficiente. Eu via que nada mudava não participando das aulas. Os animais continuavam morrendo em função disso. Então, eu tive que tomar uma atitude dentro do meu curso, que acarretou, na verdade, no sequestro de um cachorro alguns minutos antes de uma prática de fisiologia e que culminou na transformação da realidade curricular do curso de fisiologia, que hoje já não usa mais esses animais e usa um vídeo no lugar. Então, a gente trouxe toda a discussão ética. Então, eles começaram a perceber que o ato do roubo do cachorro não era um ato de vandalismo, não era um ato de inconsequentes, de jovens arruaceiros. Eram de pessoas que tinham um fundamento ético, moral, para justificar aquela desobediência civil. Eu acho que essas práticas, elas vão na contramão do que muitos profissionais que lidam com a vida, seja na saúde, seja na área de biológicas, devem cultivar. Porque o que se prega dentro dessas práticas é o cultivo da morte, do sofrimento, do descaso, da coisificação da vida. Quando a vida se torna um objeto que tem menos valor do que qualquer equipamento de laboratório, tanto que depois ele é descartado no lixo. Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista do debate ético, o prestígio da instituição científica hoje é proporcional ao seu desengajamento e a sua crítica contra a utilização de animais em experiências científicas. Students who ask for an alternative to the harmful use of animals in science represent what's best in science. They represent the willingness to try to find new ways to learn what already is known rather than to simply repeat old methods. They are, you might say, on the vanguard of the future of science rather than occupants on the stagecoach of old methodology. Se no ambiente educacional eu não crio um clima para que essas técnicas sejam questionadas, o perfil desse profissional, que vai ser um pesquisador muitas vezes, mais na frente, vai ser o de um pesquisador que não questiona, que não busca alternativas. Então existe um elo muito forte entre o uso de animais na educação e o uso de animais na pesquisa. São contados quantos trabalhos o cidadão publica por ano em toda a sua vida acadêmica e você vale quanto você publica. Então o cidadão, infelizmente, com aptidão a pesquisa ou não, produzindo bons trabalhos ou não, ele é obrigado a repetir uma pesquisa porque ele não tem aptidão a fazer alguma coisa inovadora e lá vão mais milhões, milhões de animais e um investimento absurdo que é gasto de forma totalmente errônea e os animais vão sendo utilizados. É o rato, é o coelho, é o candão, é o coitado cachorro, é o porco, né? Para às vezes redundar num resultado que de forma alguma vai colaborar em absolutamente nada. em cada produto que você compra há um ingrediente oculto que não é revelado na embalagem. É o sofrimento dos animais utilizados nos testes exigidos para que esses produtos sejam comercializados. Todos os produtos que nós consumimos hoje, todos, para alimentação, para o adorno, incluo aí os cosméticos, para a higiene pessoal ou da casa, para o lazer e até para a nossa locomoção e para o vestuário, todos os elementos químicos que constituem a matéria ou a melhoram, a refinam, a colorem e até permitem com que ela dure a durabilidade, o aroma dos nossos alimentos ao nosso vestuário. Tudo foi testado em animais vivos, ou nos olhos, ou no estômago. Medicamentos, obrigatoriamente por lei, são testados em animais vivos.